Pronto, já está aqui a apresentação de vocês, belíssima, que foto linda. Então, a gente pode começar, Mariana? Pronto, fique à vontade. Tudo bem. Vamos esperar a Andresa acessar o microfone. Já abriu. Andresa, dá um oi para a gente ouvir, ver se está ouvindo. Bom dia. Bom dia, Andresa. Deixa eu só te dizer que esse momento é um momento muito feliz para a gente do Núcleo de Telesaúde, de poder oportunizar esse espaço de troca de experiências entre dois programas de residência em saúde da família. Sei que o programa de vocês tem umas características singulares, porque é o programa de interiorização. Depois, se Mariana puder falar um pouquinho sobre isso. E o programa de aboatão dos Guararapes, que também tem outras singularidades, que ele tem o nome de programa de atenção básica e saúde da família. Então, fique à vontade para fazer a sua apresentação, representando o seu grupo, representando o seu programa, tá bom? Muito bem-vindo a esse espaço de webpalestra, você e todos os residentes que estão aqui com a gente. E a professora Mariana, representando o corpo de docentes e tutores da residência da UFPE do CAVE. Tá bom. Primeiramente, bom dia. Vou apresentar novamente. Meu nome é Andresa, sou enfermeira R1 do Programa de Residência Multiprofissional de Interiorização da Atenção à Saúde do CAVE. E vou falar brevemente sobre as nossas ações remotas que estamos desenvolvendo. Inicialmente, a gente pensou em criar um Instagram, onde a gente iria postar conteúdos sobre COVID-19 e também conteúdos sobre saúde, no geral, que seja relevante para o nosso contexto atual. Aí pode passar o slide. Isso. Aí, essa é a página do nosso Instagram e funciona da seguinte forma. Todo dia, algum núcleo de saúde posta algum conteúdo no Instagram. É de segunda a sábado. Aí, na segunda, por exemplo, quem posta é o pessoal de nutrição. Na terça, os sanitaristas. Na quarta, a enfermagem. Na quinta, já são o pessoal de fono. Na sexta, os psicólogos. E no sábado, os educadores físicos. Aí, no caso, a gente pode postar posts normal. Também pode ser live. Pode ser vídeos. Enfim, fica a critério de cada núcleo de saber. Entretanto, a gente e o pessoal de enfermagem, a gente ficou pensando. Só quem tem acesso a essas informações vão ser as pessoas que têm Instagram. E a gente queria divulgar para conseguir alcançar o maior público. Então, a gente pensou em fazer podcasts. Aí, num caso, a gente cria os podcasts. Pode passar o slide. Cria os podcasts. E a gente vai enviando para a rádio daqui de Vitória de Santo Antão. A rádio atual. Juntamente com os grupos de agentes comunitários de saúde. Aí, eles vão, além de adquirir conhecimento, também vão disseminar para as outras pessoas. E a gente da enfermagem, a gente começou a voltar para o território, desde a semana passada. A gente está voltando para a unidade básica que a gente estava vinculada. E assim, como a Coremu falou, solicitou que a gente voltasse pelo menos dois dias, quatro turnos. Então, a gente voltou para a nossa unidade básica que a gente estava vinculada. E assim, está sendo também uma experiência bastante incrível. Deixa eu ver. Pode passar o slide. Pode passar. O pessoal de nutrição, além dos posts no Instagram, eles também estão criando uma cartilha. Essa cartilha vai ser distribuída aos feirantes. Essa cartilha é sobre as orientações e boas práticas para comercialização de produtos alimentícios em feiras livres contra o novo coronavírus. E eles também estão vendo a possibilidade também de publicar em redes sociais. Enfim, depois o pessoal de nutrição, se conseguiu entrar, pode comentar para a gente mais sobre essa cartilha. Pode passar. Bom, o pessoal de sanitaristas também estão atuando na Secretaria do Município aqui de Vitória. E eles construíram um formulário eletrônico. E esse formulário eletrônico é enviado para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao Covid-19. E nesse formulário eles preenchem, eles fazem uma notificação dos pacientes que estão com suspeitos de síndrome gripal. Eles preenchem e esse formulário é enviado automaticamente para o pessoal da Secretaria do Município, onde os sanitaristas estão atuando para monitorar as pessoas com síndrome gripal. Eles também criaram um bolecinho epidemiológico de Vitória de Santo Antão também. Pode passar. Bom, e os psicólogos? Os psicólogos, eles estão tentando fazer também um plantão psicológico online. Eles estão na fase de finalização. Tudo indica que provavelmente essa semana comece a fazer esse plantão psicológico online. E também alguns psicólogos voltaram a atuar também na prática e estão em um projeto Cuidar de Quem Cuida. Esse projeto foi iniciativa da rede de psicólogos aqui de Vitória de Santo Antão. E é como se fosse um grupo, claro que respeitando as recomendações do Ministério da Saúde, o distanciamento, utilizando EPIs. E o intuito é que os profissionais de saúde que estão na linha de frente para o combate ao COVID, eles relatam seus anseios, suas dúvidas, seus medos, enfim. E eles estão tentando tentar, além de ser grupal, também fazer individual. Aí, Bruna, se por favor você quiser falar um pouco mais sobre o plantão psicológico e o projeto Cuidar de Quem Cuida, fique à vontade, tá bom? E o pessoal de Educação Física e Fono, eles estão tentando fazer outras atividades remotas. Estão em planejamento ainda, por enquanto, as atividades que eles estão fazendo é realmente as postagens do Instagram. E eles estão tentando fazer o planejamento para se inserir novamente na comunidade de Vitória de Santo Antão. É isso, é o pessoal do CAVE, por favor, pode complementar a minha fala. Professora Mariana, se puder voltar aqui para comentar. Ah, não sei, eu acho que seria legal a gente já aproveitar e comentar agora a apresentação do CAVE, né? E depois a gente abrir para a Jaboatão, já que são conteúdos bem diferentes para a gente não esquecer. E de imediato, parabéns, Andresa, toda essa equipe. Experiências maravilhosas, né? Vocês estão desenvolvendo na residência. E o quanto que isso pode também contribuir com outros programas de residência, por exemplo, com o Jaboatão, que está aqui assistindo, que também está vivenciando outros caminhos diante da pandemia, mas que a proposta desse compartilhamento de experiências é a gente se fortalecer, é a gente ressignificar as práticas de cuidado nos territórios onde vocês atuam. E como a Andresa falou, que já retornou as atividades no território, então a gente pode continuar apoiando vocês. Inclusive, eu tenho umas coisinhas aqui para mostrar que a gente preparou para vocês. mas que eu acho que é muito importante essa aproximação nossa, como Núcleo de Telesaúde, com vocês, inicialmente com esses programas de residência, porque a gente não pode perder de vista o quanto que vocês estão produzindo coisas lindas, produzindo cuidado nos territórios, nos territórios onde vocês atuam. Então, parabéns, eu vou agora chamar a Mariana para cá, a Andresa também, e a pessoa que ela falou que podia ficar à vontade para comentar, mas a gente só faz aquele exercício de ligar, de ligar o microfone quando for falar. E os residentes do Jaboatão, se tiverem alguma pergunta, por favor, coloquem aqui no chat o comentário, tá bom? Fiquem à vontade. Aí a gente deixa esses cinco minutinhos para comentário, para passar para a apresentação do Jaboatão. Pronto, Tati. Então, enquanto passar a apresentação, a gente pode abrir também para os residentes do Jaboatão, se eles têm alguma dúvida em como as meninas estão produzindo o podcast. Qual foi o interesse de divulgar a sua filha do pessoal de nutrição, de feirantes, de Vitória e Santantão. A importância de trabalhar os feirantes, né? Então, o pessoal de educação física também, Diego e Educação Física, se quiser compartilhar, também está sendo feita essa ressignificação do trabalho da educação física nesse momento de isolamento, né? Então, fiquem de vontade para a gente abrir essa discussão, porque esse momento é de troca de experiências mesmo para tentar fortalecer, né? Então, são trocas de vivências que, às vezes, um ou outro pode ser reproduzido no município onde vocês atuam. Isso mesmo. Então, alguém quer comentar agora ou escreve aqui no chat? Não fiquem tímidos, esse espaço é de vocês. Então, fiquem à vontade. Se não se sentem à vontade para abrir a câmera, não tem problema, mas podem escrever aqui no chat. A proposta é que a gente possa compreender, né? Qual foi o caminho que os residentes do CAVE fizeram para fazer essas produções? Porque, com certeza, essas produções, elas conversam diretamente com o contexto, com o território. Então, muito interessante esse trabalho que vocês estão fazendo de podcast, eu ouvi alguns podcasts. Se vocês puderem comentar, Andresa ou outra pessoa do programa de residência do CAVE, como esses podcasts, se vocês já conseguem enxergar assim, como esses podcasts estão sendo recebidos no território, onde vocês estão conseguindo publicizar esse material, por meio de quais, se é uma rádio comunitária, se é carro de som, enfim, como é que vocês estão conseguindo tornar isso público? Bom, os podcasts, as nossas culturas, inicialmente, eles pensaram na rádio daqui de Vitória-Santuação. Então, eles entraram em contato com a rádio atual aqui de Vitória e eles aderiram a essa nossa atividade e eles estão nas rádios, nessa rádio atual. E também a gente enviou para grupos de agentes comunitários de saúde para que eles também tenham acesso a essa informação, porque, às vezes, muitos agentes comunitários de saúde também, muitas vezes, não têm esse acesso. Então, a gente enviou para eles e também para eles divulgar também para as outras pessoas. Neila, você está querendo fazer uma pergunta? Seu microfone está aberto. Não sei se você está conseguindo ouvir. Se você puder, eu vou escrever aqui. Tenta desligar o microfone e depois ligar novamente. Maísa, Neila, que são de Jaboatão, tem alguma pergunta sobre a experiência dos residentes de Vitória? Talvez, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, a gente podia passar agora para Jaboatão. E, na parte final, a gente pode voltar a discutir todas as experiências. Então, vai ser a Neila que vai apresentar. Será que Neila está conseguindo ouvir? Maísa, se não for Neila, Maísa, se puder aqui falar. A apresentação de vocês já está aqui projetada. Maísa, Neila, não está na sala, não, mas não. Ah, então acho que ela deve ter saído para voltar novamente. Maísa, se você consegue habilitar teu microfone, eu não sei se você não esteja com o microfone para falar. Você está no computador agora, é isso? Não. Paulita, manda para mim esse print, por favor. Ah, está bom, então. Eu vou enviar o print. Então, a gente pode fazer assim. Professora Mariana, se puder combinar, se a gente puder fazer essa pactuação. Acho que todos que vão participar estão online aqui no momento. Então, eu podia passar para o momento da apresentação do Nucla, do Telesaúde. E depois a gente passa para os residentes de Jaboatão. Maísa está com uma dificuldade aqui de ouvir, de falar. Provavelmente é em relação àquele recurso que a Renata falou. Recomendou usar, né? Mas não se preocupe, gente. Assim, essa é a nossa primeira experiência utilizando esse ambiente com vocês. Então, geralmente, quando a gente faz web palestras, a gente faz um teste anteriormente com palestrante. Mas diante de tantas agendas, não foi possível fazer um teste com vocês, né? Mas está sendo um momento também de aprendizado. Então, nas próximas reuniões, a gente vai preparar previamente um teste com quem vai apresentar, tá bom? Não se preocupem que não vai ficar sempre assim, não. A gente vai se organizando, tá? Então, Maísa está dizendo. Como consigo o recurso para vocês me ouvirem? Maísa, a Renata vai te ajudar. Quando você conseguir ouvir e falar e a Neila, a gente sobe novamente a apresentação de vocês, tá bom? Joia, Tati. Concordo, sim, que a gente pode fazer a apresentação da Tati. E depois a gente veja boatão, tá, Joia? A gente está com a câmera desligada. A gente está desligando aqui a internet e aí no final eu abro para a gente fazer a discussão. Oi, Thalita? Eu estou só subindo agora. Oi, pode falar, fique à vontade. Não ouvi nada do que foi falar desses últimos três minutos, pois a internet caiu. Ah, tranquilo. É Neila que está falando, não é isso? Isso. Pronto, Neila, o que foi que a gente combinou? Como a Maísa está com dificuldade de colocar a apresentação, de falar, né? Eu não sei se ela também vai falar. Aí a gente tinha pensado de passar para o momento da apresentação do núcleo, do Telesaúde, e postei o aumento para a apresentação de vocês. Mas, como você já está nos ouvindo e a apresentação está projetada, você quer falar, fazer a apresentação? Pronto, então fique à vontade. Eu fico aqui à disposição para passar os slides de vocês, tá bom? Fique à vontade. Pode apresentar. Bom dia, gente. Meu nome é Neila, né? Como eu já me apresentei. Sou fisioterapeuta da residência de Jaboatão, Jaboatão do Guararato, Saúde da Família. E aí, assim, a gente trouxe hoje um produto do que a gente está construindo, em conjunto com a Alita, né? Que é com essa temática de prevenção de acidentes com crianças em domicílio, no enfrentamento ao COVID-19. E aí, assim, diante da realidade, dessa questão de... A gente está à distância para muitas atividades, não ter como ter contato. A gente decidiu construir esse material de apoio, né? Em dois formatos. Com essa temática. Que seria na forma de cartilha, ou cards, que a gente ainda está decidindo. E na forma de podcast, que também ainda está em construção. E aí, eu estou trazendo a parte que a gente construiu até agora, que foi o esboço, né? Do conteúdo que vai ter, tanto no podcast, quanto na cartilha e no card, né? Pode passar, Thalita. Pronto. E aí, a cartilha, né? Ou card, ele está estruturado, a gente fez essa estruturação em sete situações de risco, sete possíveis situações de risco, né? Dentro do ambiente doméstico. Considerando os diversos tipos de condições de moradia que a gente encontra, né? No nosso território. E aí, a gente subdividiu na situação de risco de quedas, com nove situações específicas, de queimaduras, que são cinco situações específicas, situação de risco para envenenamento e intoxicação, que foram três situações específicas, pancadas e cortes, que foram também cinco situações, o afogamento, engasgo e choque elétrico, com uma situação, assim, de exemplo para cada uma delas. pode passar. E aí, no caso, totalizou, né, 25 exemplos de possíveis situações específicas de risco dentro desses grandes grupos, né? E aí, a gente dividiu isso nos tópicos de prevenção, que eu vou mostrar mais para frente, e o que fazer se esse risco acontecer, né? Pode passar. E aí, um exemplo, na situação de risco para quedas, que a gente dividiu em sete exemplos. Um dos exemplos seria a situação de escada-bão, né? No caso. E as outras situações que a gente também colocou, seria chão molhado, iluminação, a presença de andadores no ambiente, já... ... ... ... ... São as situações, de exemplo. E aí, a prevenção para essa situação específica, no caso de uma escada-bão, né? Não deixar, por exemplo, próximas janelas, sacadas ou varandas, guardá-los longe do alcance das crianças, se possível, trancá-los em algum cômodo, fechar a porta ou grado de proteção que dê acesso a escadas do prédio ou casa, e nesses conter o piso antiderrapante, né? No caso. E aí, nesses cards e cartilhas, viria a ilustração, né? De cada situação dessa, nessa questão aqui, foi o tópico da prevenção, e lá embaixo teria o que fazer no caso dessa condição acontecer, no caso da criança escorregar no chão molhado, né? De ter algum acidente com a questão do berço, que teria que se fazer nesse sentido. Pode passar. Pronto. Aqui é um exemplo, né? Para essa situação específica do que fazer. Caso a criança tenha, caso a queda tenha sido de uma altura consideravelmente alta, ou de levar a coluna cervical, oriente a criança a não se mexer e ligue para o SAMU imediatamente. Se a criança apresentar vômito, tontura, desmaio, perda de memória, levá-la imediatamente para o pronto-socorro. Em caso de fratura, imobilize a área e as articulações próximas. Em caso de queda leve, sem sinais de gravidade, coloque gelo no local da lesão para diminuir o hematoma. Caso a criança durma após a queda, observe atentamente a cada uma hora e verificar o nível de consciência também. Perguntar seu nome, se ela reconhece as pessoas da casa e etc. Pode passar, Thalita. Outro exemplo que a gente colocou no caso da situação de risco para queimaduras. No caso, se a pessoa em casa, o pai e a mãe têm fogo, fogão ou panela. E as outras situações também que a gente colocou no caso do fogão à lenha, que muitas famílias ainda utilizam, de acordo com a realidade que tem no território. Criança que mora em casa, que tem produção de fogos de artifício também, o ferro de passar, algumas dessas situações que a gente colocou como tópicos de exemplos. E aí, a prevenção seria certificar quando o fogo estiver sendo utilizado que as crianças não estejam próximas ao mesmo, colocar os cabos das panelas viradas para dentro, evitar que as crianças alcancem e puxem em sua direção, guardar os isqueiros, velas e fósforos em locais que as crianças não alcançam. Pode passar, tá ali. E aí, o que fazer, né, caso a criança se queime? Seria lavar o local da queimadura com bastante água corrente, remover a roupa apenas se não tiver a derrida pregada no local atingido, não retirar objetos que possam pressionar a área, como anéis, pulseiras, relógios, não estourar as bolhas, não colocar gelo, pois o gelo também pode causar queimaduras ou agravar a área queimada, não colocar shampoo, sabonete, clara de ovo ou qualquer outro produto caseiro sobre a ferida. Pronto, era isso. E aí, no caso desse esboço, a gente ainda vai tentar modificar também para deixar a linguagem também um pouco mais acessível de acordo com a realidade que a gente tem dos nossos territórios. E assim, a gente trouxe basicamente esse exemplo do que a gente está construindo porque a gente entendeu que seria para se deter também mais a isso, na questão de orientação e tudo, mas assim, a gente também na residência de Jaboatão também construímos há algumas semanas um Instagram e a gente está colocando algumas postagens de orientação e tudo, e também essas postagens estão direcionadas aos grupos de WhatsApp que a gente tem com as unidades e os agentes de saúde, eles encaminham também a questão de teleatendimentos e esse mês a gente também está voltando para a saúde de forma mais direta, né? E a construção também desses materiais mesmo, de cartilhas, de material de apoio para os profissionais, bem direcionados nesse sentido também de cuidado, de orientações, organizando os fluxos também das unidades, então assim, basicamente o que a gente está tentando direcionar para agora seria isso, né? Maísa quer complementar alguma coisa? Maísa, gostaria de complementar, eu sei que você não vai conseguir falar, né? Por conta da dificuldade do programa que a Renata falou, aí Maísa está escrevendo aqui, gente, ela disse que fizemos analisar, ah, Neila, quer falar? Não, não, eu só ia falar que eu não estou conseguindo ver o chat aqui porque eu estou no celular, aí se eu não ser muito aqui, cai a internet. não se preocupa, aí eu vou ler, eu vou ler o que ela está dizendo. Ela disse que está tentando acessar para poder falar, mas pelo notebook, mas ela já se sente contemplada com a sua fala, que vocês fizeram analisando as atividades de vida diária, né? E uma não fala, eita, ela brincou, uma não fala e outra não lê. Mas então, assim, tranquilo, gente, esse é o primeiro encontro da gente nessa ferramenta, mas é um aprendizado, né? Muita gente, deixa eu saber aqui, minha câmera, muita gente está começando a se aproximar de tecnologias, não estou dizendo para vocês especificamente, mas em vários setores da sociedade, tanto da educação quanto da saúde, por conta dessa situação de isolamento, de pandemia, está começando a se aproximar desses tipos de ferramentas e é muito comum a gente poder ter algumas dificuldades no momento de apresentar, no momento de dialogar. Não achem que é só com a gente, eu tenho participado muito de alguns webs do Emerson Merrick, e eu sou muito fã, e tenho visto do pessoal da Rede Unida que eles também estão passando por esse tipo de dificuldade que às vezes é uma ferramenta que a gente não tem no computador, não tem no celular, tranquilo, a gente está aqui para fazer um trabalho colaborativo e que eu acredito que vai dar muito certo. Não apenas por conta da pandemia, não também diminuindo a grande situação, o grande problema que a gente está vivenciando, mas o que a gente espera fazer um trabalho com vocês, com os programas de residência, é que seja um trabalho contínuo, que vocês possam conhecer, se aproximar do núcleo de telesaúde da Secretaria de Estado de Saúde como um ambiente propício de educação permanente e que está aberto para contribuir com os programas de residência. É bem recente esse tipo de aproximação, a gente começou abrindo o campo de estágio para graduação, certo? A gente está recebendo estudantes de graduação, mas agora a gente está com o objetivo mesmo de poder ampliar esse espaço de campo de estágio, esse espaço de trocas com estudantes, com residentes, porque a gente acredita muito que isso pode potencializar as ações do núcleo de telesaúde e também pode contribuir com os programas de residência, é uma contribuição mútuo, é um apoio mútuo. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Agora, se puderem, se alguém puder escrever aqui no chat, se está conseguindo me ouvir bem, pronto. Então, gente, eu vou falar rapidamente sobre o núcleo, porque a gente tem várias coisas para combinar, certo? Na parte dos nossos encaminhamentos, mas antes disso eu queria abrir para um momento de discussão sobre a apresentação de Jaboatão e até comentar, assim, eu tenho acompanhado essa produção, né? Com Neila, com Maísa, com Wagner, Wagner que não está aqui no momento, ele é enfermeiro, residente, e eles estão produzindo esse material com um olhar muito aguçado para o território onde eles atuam. Claro que quando a gente fala de prevenção de acidente com criança no domicílio, é um conteúdo que a gente sempre vai precisar abordar, especialmente na atenção primária, na poericultura, nos grupos e neste atual momento de pandemia mundial, que as crianças estão muito em casa, a gente percebeu que precisava potencializar esse tipo de orientação. Então, com o conhecimento que esses residentes têm com esse conteúdo, então, a Maísa, a Neila e Wagner nas áreas de enfermagem, terapia ocupacional e fisioterapia, acho que foi uma integração belíssima, eles trouxeram, eles produziram um material muito robusto, muito bom, e que atualmente está sendo trabalhado com a nossa webdesign. A gente espera que nessa semana ele esteja pronto, mas ele vai ser publicado inicialmente no formato de card, então, a gente vai poder disponibilizar para vocês, agora que eu fiquei sabendo que vocês também têm um Instagram, a residência de Jaboatão e a residência do CAVE também, então, é um material que vocês vão poder compartilhar, porque a proposta que a gente construiu com os residentes de Jaboatão é que esse material deve chegar mesmo assim, o objetivo final é que ele seja usado como recurso de educação em saúde, utilizar dentro das redes sociais, às vezes os bairros têm até Facebook, Instagram, e aí vocês vão poder compartilhar isso nesses ambientes, só que tem outro tipo de recurso que a gente espera poder produzir, que são os podcasts, por isso que a gente achou muito importante trazer a residência do CAVE também para esse diálogo sobre os podcasts, porque vocês têm uma experiência muito linda com produção do podcast, eu ouvi alguns podcasts belíssimos que vocês produziram, que já estão rodando nas rádios de Vitória, então, um dos desencaminhamento que eu gostaria de propor aqui é a gente poder continuar essa troca, esse diálogo dentro de uma comunidade de práticas que a gente criou no Moodle, do Núcleo de Telesaúde, vou explicar bem direitinho isso para vocês, mas que os residentes de Vitória possam trazer mais detalhamento de como foi essa produção no podcast para contribuir com os residentes de Jaboatão, e ao mesmo tempo, os residentes de Jaboatão vêm com essa contribuição desse material maravilhoso que os residentes de Vitória também poderão utilizar nos seus territórios. Como a gente é um material que a gente realmente precisou do apoio de webdesign, ele precisa de um tempo para ficar pronto, porque a gente só tem uma webdesign para todas as atividades que estão acontecendo, e são muitas, mas ao mesmo tempo ela está muito feliz de poder contribuir com vocês, ela não pode participar agora dessa web por conta da grande quantidade de atividades que ela está envolvida, mas ela está com uma proposta linda, acho que vocês vão gostar muito, o modelo que ela está construindo, e só para compartilhar mais um pouquinho com os residentes do CAVE, quando Neila Maísa produziu esse material, além da parte de orientação, elas fizeram propostas de imagens, então elas fizeram assim, na parte de prevenção de quedas, elas fizeram propostas de cenários, um cenário dentro de uma casa, com um banquinho, perto de uma janela, então mostrando ambientes que às vezes o cuidador, eu falo o cuidador assim, incluindo tanto a mãe, o pai, ou outra pessoa que está diretamente ligada à criança, passa despercebido, é muita coisa, são muitos detalhes dentro de uma casa que podem interferir, que podem influenciar na situação de acidente com criança, então esse material está muito bonito, eu me perdoe pela minha empolgação, mas eu acho que a gente pode caminhar para muitas outras coisas com esse material, tanto de Vitória, quanto de Jabotão, para a produção científica lá na frente, se vocês desejarem, mas assim, eu fico muito feliz de poder estar participando, né, dessa parceria, acho que isso é maravilhoso, a gente potencializa muito a nossa rede quando a gente compartilha experiências, quando a gente troca esses produtos, né, essas produções, porque a gente potencializa as nossas ações de educação e saúde, então eu deixo aberto aqui, professora Mariana, residentes do CAV, se quiserem perguntar alguma coisa de residentes de Jabotão sobre essa produção, a gente não trouxe hoje os cards finalizados, mas num próximo momento a gente pode compartilhar com vocês, tá bom? E da mesma forma, se o CAV puder compartilhar onde vocês estão hospedando esses podcasts, esses materiais belíssimos que vocês produziram, a gente deixa aí para vocês poderem combinar isso e o ambiente que a gente tem dentro do mundo para vocês, vejam aí, por favor, quem é que quer falar, tem alguns comentários aqui, né? A Andresa colocou que baixou um aplicativo, ah, tá, foi para acessar aqui o ambiente, né? Maisa está ouvindo, mas continua sem falar, não tem problema, oi, 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 quer falar, isso, pode falar, fique à vontade, viu? Talita, Neila, fique à vontade. Só para dizer que Wagner não conseguiu entrar que ele teve um problema com a internet, ele falou, tá certo? Tranquilo, não se preocupe, mas ele está aqui representado por vocês, né? A representação de mulheres guerreiras. Então, Mariana quer voltar aqui para a gente fazer um comentário sobre a produção do batalho? Tati, primeiro, para, pelo que eu vi, a construção do prato, isso não foi feita por um pessoal profissional, parece ter tido intervenção no UTI, né? Então, uma experiência bem bacana, ter várias visões, e aí, como objetivo de hoje, poder aí compartilhar esses momentos e trocar, né? Esses materiais, a produção dessas tecnologias educativas, e às vezes a realidade de Jagoatão pode ser bem semelhante à realidade do território de Vitória. E aí, eu vi aqui que comentou que o gravador de aula do celular e convertido em P3 foi justamente para os poderes, né? Para ser divulgado nas rádios de Vitória. Aí, se Dressa quiser comentar mais alguma coisa, mas foi conectiva. E aí, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar lá no nosso comunidade de práticas de Tati Priôs, ambiente lá de teleeducação, e que a gente pode ficar postando tanto os podcasts quanto os cards para a gente poder criar esse tipo de troca de ideologias educacionais para ser utilizado nas intervenções da atenção básica. Isso mesmo, Mariana. Então, eu vou continuar. Aí, se vocês depois se sentirem à vontade para enviar outros comentários, perguntas, a gente abre, tá bom? Vou falar aqui rapidinho um pouquinho do núcleo, não vou aprofundar muito, porque aos poucos vocês vão conhecendo mais as nossas atividades. Então, o núcleo de telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, ele existe desde 2015, mas ele vem se fortalecendo aos poucos, né, com a implantação de estratégias para contribuir com a educação permanente dentro da rede de atenção à saúde no nosso estado. O núcleo, vocês sabem, assim, que a conjuntura nacional, ela tem interferido bastante nas questões de educação permanente, então, não tem sido fácil tentar obter apoio, né, de recursos, de recursos humanos, especialmente para a equipe do núcleo, então, a equipe do núcleo é muito pequenininha, mas é o diferencial dessa equipe, que é uma equipe muito integrada, eu sou muito suspeita para falar, assim, porque eu estou na equipe, mas estou na equipe há pouco tempo, e já percebo o quanto que essa equipe tem um olhar coletivo sobre o que desenvolve, e um olhar muito focado no, na produção de cuidado, aí vocês vão falar, assim, como assim, produção de cuidado, usando tecnologia, como é que isso acontece, né, então, a gente sabe que existem muitas, muitos estigmas, muitos rótulos sobre o uso da tecnologia na saúde e na educação, mas eu também tenho consciência de que existem muitos recursos que se dizem fazer educação tecnológica, fazer educação permanente em saúde e que tem fragilidades, claro, mas ao mesmo tempo, é desafiador proporcionar ações, proporcionar, ofertar materiais de educação permanente em saúde no contexto da saúde digital, que seja, assim, de qualidade, baseada em evidências científicas e também seja um espaço interativo. isso é muito desafiador e a gente vem caminhando com esse objetivo e buscando melhorar a cada dia. Então, o núcleo de telesaúde, a política, existe uma política nacional de telesaúde, não sei se vocês já conhecem, depois a gente pode abrir um fórum lá no nosso comunidade de práticas para poder vocês conhecerem onde está ancorada essa política de telesaúde que está dentro do escopo das ações do SUS, e ela está dentro de um eixo maior que é a saúde digital. A saúde digital é muito, muito ampla. Seria um outro momento também que a gente pode oportunizar de saúde digital. Existem discussões muito recentes de inserir as temáticas da saúde digital já na formação, na graduação. Alguns cursos já inserem esse tipo de conteúdo na graduação e outros na pós-graduação, na residência, mas a gente sabe que isso ainda não é a maioria. Eu, particularmente, faço parte do SIG de saúde digital, eu e a Luciane em web design representando, a gente sempre está nesses diálogos representando nosso núcleo de Pernambuco, mas tem representações de todos os estados do Brasil e a gente vem discutindo muito a inserção desse tipo de conteúdo nos currículos de saúde. Por exemplo, não sei se vocês tiveram aproximação com esse conteúdo na graduação, se quiserem comentar alguma coisa aqui, porque para a gente tentar fazer um diálogo mesmo, a gente não consegue abrir o microfone de todo mundo porque vai gerar interferência, mas se quiserem escrever aqui, eu espero que a gente faça mesmo um diálogo sobre isso, uma reflexão nesse momento. eu, por exemplo, não tive esse tipo de aproximação na graduação, eu vim me aproximar disso na residência de saúde da família, que eu fui residente de saúde da família da Universidade de Pernambuco, eu sou enfermeira, e não especificamente dentro do programa de residência, eu me aproximei porque uma preceptora que me acompanhava na unidade que eu estava atuando, ela já tinha essa experiência com usar a educação tecnológica num contexto da educação permanente em saúde, e a partir dali eu me cantei e fui fazendo um caminho dentro da educação tecnológica e compreendendo o quanto que isso é potente para a educação permanente e também para a educação popular. E aí a gente vai, assim, fazer várias reflexões ao longo desses encontros de como é possível a gente oportunizar usar tecnologias para fazer educação em saúde, mesmo sabendo que a gente lida com uma população de diferentes níveis sociais, com uma população que às vezes não tem acesso à internet ou que não tem acesso a um celular com internet, né? Mas, por outro lado, eu sei que vocês também observam isso no território, nas comunidades as pessoas também usam as redes sociais. Eu lembro que tem alguns bairros de Jaboatão, eu já trabalhei em algum momento, né, na atenção primária de lá, e que alguns bairros utilizam redes sociais para se comunicar. é um dos caminhos, é uma das formas de a gente fazer educação em saúde e também por outros meios que, a partir da tecnologia, a gente pode chegar numa produção de cuidado. Então, a política de telesaúde, o núcleo de telesaúde, ele está ancorado nesse escopo da saúde digital. Eu estou passando aqui rapidamente, mas depois eu posso disponibilizar esse material para vocês, tá certo? Porque eu queria deixar um espaço mesmo para a gente dialogar e para a gente fazer os encaminhamentos do que a gente espera caminhar junto com vocês. Mas o nosso núcleo, ele tem a equipe de teleeducação que trabalha com foco na educação permanente. Então, hoje, quais são as frentes da teleeducação? A gente tem cursos auto-instrucionais, por exemplo, o curso Fique Atento pode ser Câncer, que no momento ele está focado para profissionais da GERIS 1 e que Mariana, que está aqui com a gente, é conteudista. Depois, eu posso trazer, a gente pode conversar mais sobre isso lá no fórum. Por enquanto, eu só vou citar, tá certo? Porque é muita coisa, senão a gente levaria o tempo, o dia inteiro aqui para falar das coisas do núcleo e são muito empolgantes, né? Mas, assim, a gente tem essa frente de cursos, tem a frente de web palestras, que, por conta do cenário de pandemia, essas webs, elas têm sido muito intensas. Atualmente, a gente está tendo web todos os dias e tem dia que a gente tem web manhã e tarde. essas webs, elas estão sendo muito frequentadas, não apenas por profissionais de Pernambuco. É uma coisa que está chamando a atenção da gente. As webs estão com presença de profissionais de vários estados do país, especialmente da região norte, isso tem me chamado bastante atenção. Profissionais também da região sul, sudeste, têm interagido com a gente e até mesmo profissionais que estão em outros países. Ontem, pela manhã, a gente teve a oportunidade de fazer uma web com o doutor Aderson, que é hematologista, foi sobre os cuidados a pessoas com doença falciforme e a gente teve a participação de profissionais que estavam em Portugal, nos Estados Unidos e a gente também tem percebido a participação de profissionais que estão nos interiores, que estão distantes da capital, de Recife, e isso tem sido muito gratificante poder contribuir, poder esclarecer as dúvidas desses profissionais. Por exemplo, a web que a gente fez sobre aleitamento materno em, diante do COVID-19, a gente teve uma participação intensa dos profissionais fazendo perguntas, foram muitas dúvidas, uma web que a gente atingiu 997 participantes ao vivo, então é uma das frentes da teleeducação. Essas webs estão sendo gravadas e estão sendo publicadas no nosso canal, a gente tem um canal no YouTube, se vocês puderem depois se inscrevam lá para conhecer o material, não só material, por conta da situação da pandemia, mas a gente tem materiais que já tinham sido produzidos anteriormente e as web palestras que estão sendo publicadas no nosso canal. Temos um portal, essa página que está aqui projetada é a página inicial do nosso portal atualmente, porque quando vocês clicam nesse banner do coronavírus, leva para uma página específica do coronavírus, onde a gente está publicando portarias da SES, algumas evidências científicas, algumas produções que a atenção primária tem feito com a gente, por exemplo, tem dois materiais de perguntas e respostas frequentes, tem material específico para a gente comunitária de saúde nessa página do nosso portal. E fiquem à vontade para conhecer os outros ambientes do nosso portal, está certo? Depois eu vou colocar aqui no chat os links, se vocês ainda por acaso não conhecem, não acessaram, mas a gente trabalha principalmente com essas três frentes, a teleeducação, a telegestão e a teleassistência. Como eu falei anteriormente, eu não vou aprofundar agora, porque a gente tem muita coisa para hoje, mas vamos ler esse momento inicial como uma aproximação. Andresa? Vamos enxergar esse momento inicialmente como uma aproximação do que é que o núcleo de telesaúde faz, tá bom? Então, a gente utiliza tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs, vocês já ouviram falar nisso, não sei se tem pessoas aqui que têm uma aproximação maior com o uso de tecnologias na saúde, mas a gente costuma dizer que as TICs, elas podem ser aplicadas em todos os ambientes da sociedade e aí, falando de saúde, a gente tem uma ampla, amplas opções, né, de aplicar, de aplicar ações de saúde por meio das TICs. A tela, eu vou passar aqui a teleassistência que a gente não vai aprofundar hoje, mas voltando para a teleeducação, uma das propostas que eu vou fazer para vocês e depois pactuar com Renata, que é a pessoa que está aqui apoiando a gente da tecnologia, que a gente possa fazer um momento para conversar sobre SIG. Alguém aqui já ouviu falar sobre SIG? Exceto Mariana, não vale, mas alguém aqui que está escutando, não estou vendo vocês no chat, alguém já ouviu falar sobre SIG? da rede de telemedicina, se puderem inscrever aqui. O SIG, ele funciona muito como um grupo especial de acertos, Gessikele, obrigada aqui pelo comentário, não ouviu, né? Então, um dos encaminhamentos que a gente vai fazer hoje é proporcionar um momento para a gente discutir sobre SIG, que é um espaço como se fosse um grupo de pesquisa que discute uma temática que as pessoas que participam têm interesses comuns sobre aquela temática. Por exemplo, eu faço parte do SIG de saúde digital, porque é um conteúdo que hoje eu estudo, é um conteúdo que hoje eu faço pesquisa sobre isso, mas existem SIGs sobre diversas áreas da saúde. Existe SIG de saúde da família multiprofissional, existe SIG de neonatologia, enfim, existe uma infinidade de SIGs e aí a gente pode depois com as coordenações dos programas que vocês estão, agendar um momento para falar sobre SIG e a gente ter a honra de ter a participação de Renata, que tem muita experiência sobre SIG e o quanto que isso pode ser patente na nossa formação para a gente se atualizar. Os SIGs para mim tem sido um espaço de grande aprendizado. Sempre as pessoas que participam do SIG que levam, a gente também pode propor temáticas, a pessoa que é vinculada ao SIG, mas sempre eles trazem temáticas extremamente atualizadas, baseadas em evidências científicas e possíveis de serem implantadas no nosso processo de trabalho, dependendo do SIG que você pretende participar. Mas, para participar de um SIG, o SIG ele existe dentro de um do núcleo de telesaúde ou de uma instituição de ensino que está vinculada à RUT, à rede de telemedicina. mas esses detalhes eu vou deixar para o nosso momento com Renata para eu não falar coisas erradas aqui porque Renata é a pessoa de referência para a gente sobre isso. Aí aqui, uma das coisas, uma das frentes do núcleo de telesaúde tem sido a telegestão e é um diferencial do nosso núcleo porque a gente tem dialogado com vários outros núcleos de telesaúde e que não tem tido esse tipo de experiência de utilizar a ferramenta de vídeo colaboração para fazer reuniões de gestão. E por que isso é interessante? Isso, gente, impacta diretamente na questão de recursos. Por quê? Se, por exemplo, o pessoal da atenção primária da SES tivesse que para fazer uma reunião e em cada GERES de Pernambuco, vocês sabem, nossa extensão territorial, aqui nessa foto a gente está representando algumas GERES e reuniões que ocorrem com essas GERES, de modo que a equipe de gestão ela pode transmitir da SES para todas essas GERES ao mesmo tempo. e as GERES também tem espaço de fala. Então, tem sido uma ferramenta importante para aproximar esses gestores de fazer discussões, de fazer planejamento e evitar o deslocamento que ia gerar muita coisa, ia gerar custo, ia gerar tempo, muito mais tempo para ir em cada GERES para poder, por exemplo, discutir um planejamento estratégico. Então, essa tem sido esse tem sido um diferencial de fazer telegestão. Então, aqui alguns números, esses números estão sendo atualizados diariamente, Renata é a pessoa também que cuida disso, no mês de abril, por exemplo, a gente teve um boom nos números, esses números que estão aqui não são os atualizados, certo? Mas, por exemplo, por meio desses recursos de telegestão e teleeducação, a gente nesses dados, que é até abril 2020, mas eu não sei se a gente está fechado totalmente, mas aqui já tem 60.692 profissionais beneficiados. Só que, quando a gente, quando uma pessoa entra nessa sala, por exemplo, que a gente usa para web palestra, pode ser que ela esteja com outras pessoas da equipe dela. então, esse número, ele é bem maior, que a gente não consegue chegar nesse número maior ainda, porque há uma equipe de saúde da família, por exemplo, que se organiza para participar de uma web com a gente, então, eles só acessam, eles só fazem um acesso, mas tem várias pessoas assistindo, então, a gente percebe que o alcance ele é muito maior do que esse, esses números que a gente consegue contabilizar, que é o número de quantidade de acesso, mas percebam que é possível que as pessoas estejam acessando com outras, eu não estou falando isso atualmente por conta da situação da pandemia, do isolamento, tal, mas na rotina, geralmente, as pessoas, o que a gente tem percebido em diálogo com os profissionais, que quando eles reservam aquele tempinho para a educação permanente, são várias pessoas que participam naquele momento, então, o Núcleo, ele publicou a política, a política estadual de telesaúde de Pernambuco em 2018, então, essa imagenzinha aqui é o livrinho da política, mas a gente tem ela em PDF, posso também depois colocar lá no nosso ambiente de comunidade de práticas, para que vocês conheçam essa política, a gente tem, aqui são alguns resultados, depois eu coloco lá para vocês conhecerem, e o nosso Núcleo tem um SIG que foi criado no Núcleo Telesaúde da SES, porque, quando vocês conhecerem a lista de SIGs que existem, vocês vão perceber que eles vão estar vinculados a algum Núcleo Telesaúde dentro de alguma Secretaria de Saúde ou dentro de uma universidade. O SIG de Economia da Saúde, ele foi criado dentro do nosso Núcleo, porque não existia ainda um SIG com essa temática, então, para criar um SIG tem que ser uma temática que ainda não existe um Núcleo formado, e esse SIG tem uma parceria com a universidade, com a universidade e com a equipe de Economia da Saúde da SES. Então, aqui alguns resultados que depois a gente pode se aproximar, eu não vou aprofundar essa parte de projetos, porque eu estou vendo que a gente já está com a hora bem avançada, mas vou passar aqui rapidinho para chegar no propósito dessa nossa aproximação, tá certo? Se professora Mariana, daqui a pouco, se puder voltar com a sua câmera, eu queria já trazer agora o conteúdo das nossas propostas que a gente pretende, vou subir só aqui outra apresentação, qual é o nosso propósito com vocês, certo? Que a gente poder caminhar juntos a partir de hoje, claro que a gente já vem produzindo algumas coisas, eu com o grupo de Abotão, a gente vem produzindo diretamente e vocês com os tutores de vocês do CAVE, mas a proposta é que vocês utilizem o ambiente do Moodle e que também tenham autonomia para utilizar esse ambiente. A proposta da comunidade de práticas é que seja um ambiente colaborativo, ele está ancorado na aprendizagem colaborativa e a proposta é que vocês tenham esse espaço para vocês, um espaço que vocês podem usar da melhor maneira que vocês identificarem. Por exemplo, a residência do CAVE hoje mostrou para a gente várias frentes de produção de podcast, de aproximação com a população, então se vocês quiserem continuar esse tipo de produção de planejamento dentro da comunidade de práticas, vocês podem fazer isso. Da mesma forma, a residência de Jabotão. Agora a gente tem um espaço oficial para poder a gente continuar as nossas produções. E aí eu preciso saber se vocês receberam um e-mail que a gente enviou com os dados para acesso ao Moodle. A gente enviou uns dados de senha e login orientando que no primeiro acesso vocês precisariam mudar essa senha porque é exatamente o espaço que a gente preparou para vocês para a comunidade de práticas. E é nesse espaço ótimo, Andresa. e é nesse espaço que a gente pretende fazer as nossas pactuações, os nossos planejamentos, as nossas próximas atividades. Nós, para dizer para vocês como é que isso está formalizado, com a residência do CAVE, a gente assinou um termo de cooperação, esse termo ele é um documento que oficializa essa nossa parceria. E lá está escrito, professora Mariana andou com a gente com isso e a coordenação de vocês, está escrito o que é que a gente pretende caminhar junto com a residência do CAVE. Da mesma forma com a residência de Jabotão, junto a Jaslene e a secretária de saúde de Jabotão. Claro que os dois programas a gente tem algumas singularidades, então tem alguns caminhos que vão ser diferentes, até porque vocês estão em territórios diferentes e a gente compreende que é muito importante a gente produzir olhando para o nosso território com base na realidade que a gente atua. Então essas coisas também vão ser um pouquinho diferentes de um programa para outro. Eu agora vou compartilhar a tela com vocês, a tela do Moodle só para mostrar que o ambiente é esse e depois eu queria que a professora Mariana voltasse aqui com a câmera para a gente poder fazer as nossas pactuações, os nossos caminhos nessa parceria, tá bom? Estão me ouvindo direitinho, né, gente? ótimo. E aí, gente, eu queria dizer assim, se alguém não recebeu o e-mail ou ainda não acessou, se puder testar, se tiver alguma dificuldade, avisa a gente para poder a gente resolver esse acesso de vocês ao Moodle, tá bom? agora eu não vou conseguir olhar vocês, mas porque eu estou compartilhando a tela, então se alguém precisar falar, por favor, abre o microfone e falam de cada vez com todas as interferências, porque eu estou compartilhando minha tela para mostrar esse ambiente para vocês. Então, aqui está o ambiente das nossas comunidades de práticas, vocês estão percebendo que existem três comunidades, porque a gente também está com um projeto com o programa de neonatologia do Hospital Haminoma Galhães, mas aqui está a comunidade de práticas do CAVE e aqui é de Jaboatão. Inicialmente a gente utilizou essas imagens, mas se vocês tiverem outra imagem que representa o programa de vocês, a gente também pode substituir, tá bom? Até porque esse é um espaço de vocês. Então, aqui a gente colocou uma abertura dizendo o que é comunidade de práticas. Quando vocês clicam aqui, vocês vão ver que até o momento eu só abri um fórum planejando atividades de teleeducação no núcleo de telesaúde da SESH. Botei uma mensagenzinha de boas-vindas para vocês, mas a gente vai abrir outros recursos aqui dentro do ambientezinho de vocês. Por que eu estou aqui inicialmente? Porque a gente está com essa produção juntas, essa cooperação em relação à produção de materiais de educação e saúde, mas a gente também pode deixar ambientes privativos para vocês com a coordenação, com tutores, com preceptores, fiquem à vontade para utilizar esse ambiente como um espaço de planejamento, um espaço de troca de evidências, de artigos, a gente pode botar banco de arquivo. Na minha programação aqui, eu também coloquei uma proposta de a gente fazer um momento só para mostrar os recursos que existem aqui dentro do Moodle e que vocês vão poder utilizar, especialmente quem vai estar com perfil de tutor, de preceptor, que vai poder fazer modificações, abrir fóruns e os residentes também podem fazer propostas de como ressignificar esse espaço. Do mesmo jeito, está aqui Jaboatão. Então, abri aqui um fórunzinho para vocês, eu vou voltar aqui, vou interromper o compartilhamento, vou voltar a minha câmera. Então, a proposta é que vocês utilizem esse espaço, aí quando entrarem, coloquem uma foto que vocês se sentirem à vontade, porque no ambiente virtual, a gente valoriza muito a foto porque a gente acaba se conhecendo melhor assim, a gente enxerga o outro, é uma forma de acolhimento. E uma coisa que a gente também vai fazer é um fórum de apresentação, inicialmente. Então, eu vou deixar agora para a professora Mariana comentar e depois a gente segue para os nossos encaminhamentos, tá bom? Tati, mais uma vez, estão me escutando direitinho? Espero que sim. Aqui no Recife choveu bastante agora, aí a internet ficou oscilando. o tempo todo. Primeiro, agradecer a você essa oportunidade de a gente fazer esse intercâmbio entre os residentes, sempre acolhendo o CAVE muito bem, então, gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que a gente poderia, inicialmente, queria a opinião de todos, sugerir também como é que a gente pode atribuir, mas vendo que está dentro do cenário disponível de telesaúde, mais focado com a questão da teleeducação, eu acho que a gente poderia aproveitar esse espaço de comunidade de práticas e começar levantando quais são as dificuldades, quais são os desafios, encontradas no território e levantando esses desafios, esses nós críticos, como a gente pode desatar o curso da teleeducação, né? A não ser que já vocês estão no território, já conheçam alguma proposta que já possa lançar aqui e a gente já dá esse engate inicial para poder desenvolver ao utilizando deste recurso. Fizendo também que esse espaço que essa produção, esse desafio é a realidade de outros municípios do estado de Pernambuco e vocês vão ter oportunidade de disseminar isso para todo o estado, né? Então, experiências aqui, o que a gente está fazendo, esse intercâmbio das residências, já é uma experiência que é maravilhosa para vocês poderem compartilhar e depois produzir alguma coisa para publicar ou para divulgar em congresso, sabe? O que é que vocês aprendem do intercâmbio? Então, pode ser um realmente de trocas, né? Então, eu acredito, tá? Quero a sugestão de vocês e os residentes também, como a gente poderia iniciar esse intercâmbio. Talvez levantando alguns problemas e desafios pode ser bem interessante ou essa troca de material e tecnologia, mas aí eu só estou aqui tentando estimular, motivar para a gente poder dar o engate inicial das intervenções com o recurso da telesaúde. Excelente, Mariana. Acho que isso é muito importante porque a gente pode enxergar a contribuição do uso dessas ferramentas para aplicar lá no território, né? Então, acho que quem puder anotar essa proposta, não sei se a gente vê um voluntário de Vitória, um voluntário de Abotão para anotar essa proposta para a gente levar para o fórum. Alguém pode se disponibilizar? porque fica assim, a gente abriu um fórum sobre essa chuva de ideias, enfim, o que é que vocês estão identificando no território que a gente pode construir juntos dentro da comunidade de práticas. Então, acho que é uma proposta muito boa. mas o primeiro ponto que eu queria saber é, por favor, quem ainda não recebeu o e-mail, embora a gente enviou o e-mail para todos, mas pode ter depois, enfim, comunique a gente o mais breve possível, porque a gente quer que vocês tenham a oportunidade de acessar esse ambiente e a gente possa já colocar essas excelentes atividades que vocês estão fazendo. Então, Maísa já colocou aqui, né, que não conseguiu achar o e-mail, eu vou colocar aqui o e-mail da Teleeducação, pedir a vocês que, por favor, coloquem, enviem o e-mail para mim para poder eu pedir ajuda à equipe de programação, tá certo, e resolver esse acesso. Eu vi que algumas pessoas da residência do CAVE já acessaram, né, então, se alguém teve dificuldade no acesso, esse é o nosso primeiro ponto, a gente precisa oportunizar que vocês acessem adequadamente o ambiente. Aí, por favor, nos comuniquem, tá bom, antes de terminar aqui nosso diálogo, eu coloco o e-mail da Teleeducação. Coloquei também aqui o link do nosso portal, então, são ambientes que a gente convida vocês a conhecerem, tá bom? onde ficam os materiais das web palestras, onde tá a agenda de web palestras, se puderem multiplicar isso, onde vocês atuam, vários preceptores, que provavelmente eles vão ter dificuldade de participar ao vivo, mas poderão assistir depois, porque tá gravada. Também sigam o nosso Instagram, eu quero o Instagram de vocês também pra gente seguir. O Instagram tanto de Vitória quanto do Jaboatão, acho que a gente pode andar juntos com esse propósito de fortalecer a educação e saúde. E aí, se alguém estiver anotando essa proposta, só pra pedir ajuda, porque eu também tô olhando aqui o plano de ação do que eu pensei pra conversar com vocês, eu queria pedir ajuda de uma pessoa, um residente de Jaboatão e um residente de Vitória pra anotar o que a gente vai encaminhar agora, tá certo? Porque a gente realmente já tá no nosso tempo. É tão legal a gente conversar, né? Passa tão rápido, meu Deus. Então, as próximas atividades que a gente pensou em fazer com vocês. Algumas coisas eu já tinha conversado com Mariana, com Jajelene, uma seria 13 de maio, se vocês... Eu vou propor aqui, tá certo? Quem estiver anotando, por favor, anota pra conversar com a forminação da residência, com o tutor, pra ver se vocês teriam a disponibilidade pro dia 13 de maio à tarde. Obrigada, Andresa. Pra outro encontro desse aqui nessa salinha. e aí a proposta é de a gente trabalhar os recursos de comunidade de práticas e o MUDO. Então, primeiro a gente precisa garantir que vocês vão acessar o ambiente, então, nesse primeiro momento eu preciso saber quem teve dificuldade pra gente garantir que todo mundo acessou. E a proposta é de, no dia 13 de maio, se vocês puderem depois dar um retorno, se é possível tanto o programa de Jaboatão quanto do CAVE, 13 de maio à tarde, a partir das 14 ou 15 horas, porque esse espaço eu já tinha reservado com a equipe de vídeo, mas eu preciso saber se vocês terão disponibilidade. E a temática que eu proponho é a gente poder explicar pra vocês esse ambiente de comunidade de práticas. Falar o que é uma comunidade de práticas, se vocês já participaram de alguma, qual é o propósito educacional de uma comunidade de práticas, aí seria essa primeira proposta. Pronto, ótimo, Mariana, aí eu vou ficar aguardando a resposta de vocês, se puderem dizer ainda, vamos tentar um prazo de até três dias, se vocês puderem dizer, porque Mariana sabe, tá bem tensa a nossa agenda e a gente precisa deixar ela fechadinha e o meu maior desejo é que a gente tenha agendas fixas com vocês. Claro que não só comigo, tá? Com os preceptores de vocês, com os tutores, vamos ressignificar esse espaço. A outra proposta seria dia 26 de maio e qual seria a proposta de temática? Interpretação de dados epidemiológicos frente à pandemia do COVID-19. A gente tem um profissional que se colocou à disposição, que é especialista nessa área, que se colocou à disposição para contribuir com a gente com essa temática. eu sei que os residentes de Jaboatão estão contribuindo com a vigilância do município, não sei se os residentes de Vitória também estão tendo esse tipo de aproximação, eu vi que vocês estão produzindo muita coisa olhando para os dados, mas tem muita coisa que a gente pode se aproximar desse conteúdo de epidemiologia, que eu falei tanto com Mariana quanto com Jajlene, e aí é uma proposta que a gente faz, para poder a gente refletir sobre esses dados, sobre boletins epidemiológicos, porque tem muita coisa sendo publicada que não está respaldada nos princípios da epidemiologia mesmo, e aí a gente queria oportunizar esse espaço de troca de conhecimento sobre esse assunto. Até agora, eu pensei nessas duas datas inicialmente, é propor, 13 ou 26. Pensei também de a gente ver outras sugestões de datas para outras temáticas que eu vou dizer agora para vocês o que foi que a gente pensou, mas eu deixo aberto para vocês também enviar sugestões, e aí eu acho que essa oportunidade de enviar sugestões, a gente faz lá na comunidade de práticas. Depois desse nosso encontro sobre o Moodle, acredito que vocês vão estar bem, sabendo muito bem utilizar esse ambiente e poder propor outras temáticas. A Andresa colocou que os sanitaristas do CAVE estão atuando no monitoramento excelente, então a gente pode ver também como vocês podem trazer essa experiência nesse momento, tá bom? Então, quais são as outras propostas? As outras propostas são a gente ter um momento sobre orientações de dicas sobre produção de podcast, que seria por que isso? a residência do CAVE já tem produzido podcast, a residência de Jaboatão tá com essa proposta, mas a gente também tá fazendo parcerias com profissionais que estudam especificamente podcasts e que podem vir pra um momento com a gente e trocar, trazer dicas de como a gente pode deixar esses podcasts mais diferenciados, então assim, o podcast que o CAVE faz já tá lindíssimo, certo gente? Mas tem muitas outras formas de fazer podcast e a gente queria poder proporcionar isso pra vocês, então a gente tá pactuando com uma pessoa que a dissertação do mestrado dele foi a produção de podcasts e que existem várias etapas, várias formas de fazer podcasts, recursos gratuitos, aí seria um momento da gente poder também compartilhar experiências, tanto vocês com produção de podcast que vocês já estão vivenciando, quanto se aproximar de outros conteúdos relacionados à produção de podcast. Vou só ler as outras propostas, tá gente? Mas se Mariana depois puder voltar, dizer o que acha e a gente se encontra, fecha as datas propostas lá na nossa comunidade de práticas. Há outra proposta, na verdade, assim, propostas que emergirem do que Mariana falou, do que vocês observarem no território e for possível a gente apanhar como núcleo de telesaúde, é muito importante que a gente tenha essa sugestão de vocês. sobre 26 de maio, Andresa, eu ainda não fechei com o profissional que se colocou à disposição para nos ajudar, então, assim, não sei, eu queria ouvir de vocês também se seria melhor manhã ou tarde, porque aí eu fecho com esse profissional, por enquanto eu só sugeri 26, mas queria saber também de vocês se seria melhor manhã ou tarde, tá bom, gente, então, por enquanto são essas propostas, por favor, enviem um e-mail se alguém teve dificuldade no acesso, quem ainda não acessou, por favor, quando tiver um tempinho, testem, vocês vão acessar com os dados que a gente enviou, desculpa, exatamente os dados que a gente enviou, a senha é telesaúde com T maiúsculo, exclamação depois, e no primeiro acesso vocês modificam a senha e ficam com a senha privada de vocês, tá bom? Vou colocar agora o e-mail aqui, chamo professora Mariana para a gente finalizar. Ah, quanta gente linda! Essas pessoas que fazem a diferença no SUS. Tem mais alguém que gostaria de abrir a câmera? A gente vai fazer uma foto registrando esse momento. Ah, tá chegando Mari. Olha, Marisa! Andresa! Que legal! Uma pena a internet hoje de Mari não tá muito boa, né? Eita, quase todas de óculos, é mesmo? Isso mostra que são mulheres que leem muito, né? E acaba que a gente precisa de um apoio para os nossos olhos. Não sei se tem mais alguém que quer abrir. Vamos ver se Mariana consegue voltar. Fazer o nosso registro. Ela tá escrevendo aqui. Tati, você falando. Marisa, mais, eu, meu Deus, não tô vendo ninguém. Espero que tenha pego agora. Prazer, pessoal. Um bom dia. Espero que a próxima vez a internet possa contribuir mais, mas de antemão posso deixar meu e-mail aqui também pra gente manter esse contato e o WhatsApp. Tá joia? Tô à disposição. E mais uma vez, Tati, muito obrigada. um abraço virtual, né, como disse pra todos. Tati, pra mim, tá desligado. Ai, gente. e aí, tchau. Tchau. e aí , Pronto, tá bom. Estão me ouvindo? Agora sim. Pronto. Alguém conseguiu fazer o print daí também? Consegui. Pronto, então pronto. Agora a gente se despede, tá bom? Gratidão a vocês por esse momento. Vocês têm ideia do quanto, assim, é muito significativo para a gente falar com vocês. É um abraço na alma diante do caos que a gente está vivenciando, né? Então é muito lindo poder vê-los, poder ver profissionais tão jovens, mas que estão já na luta no nosso sistema de saúde, de que a gente, o nosso patrimônio, que a gente precisa continuar cuidando muito dele. Quem quiser falar alguma coisa, mas eu já me despeço, tá bom? Beijo, gratidão. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto